Pessoal, como você gerencia os arquivos gravados aí da sua câmera-lâmpada Speed aí dentro do aplicativo Yosin? Eu vou deixar na descrição do vídeo se você não sabe como instalar a câmera, não sabe como instalar o aplicativo e como colocar o cartão de memória, né? A gente vai gerenciar os arquivos do cartão de memória. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Continuar a propaganda. Aqui eu vou ir na câmera 1, né? Que é onde eu tenho o cartão de memória e onde eu tenho os arquivos, ou em configurações. Aqui em configurações eu vou em gravação. Aqui eu vejo, né? Que tá 94% do meu cartão de memória utilizado. Ele grava por padrão, né? 94% e depois ele vai excluindo os antigos. No meu caso, ele fica ali em torno de um dia e meio, dois, porque é um cartão de 16 gigas, né? Quanto maior o espaço, mais dias ele vai gravar e depende também de quanto movimento. Como o meu tá virado pra rua, qualquer carro que passa, ele grava. Pra mim, liberar todo o espaço aqui, eu vou em formatar cartão de memória. Ele pede, né? Se eu quero realmente limpar todas as gravações. Eu ponho em confirmar e ele limpa todas as gravações, pessoal. Depois é só você vir lá no... Onde você acessa nessas gravações e vai ver que não tem nada. Como eu disse, não é um processo obrigatório, porque ele vai sobrepor depois que chegar nos 94%. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Espero ter ajudado. Abraço, até mais. Obrigado. Obrigado.